oi pessoal, mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo de um produto vamos ver o que produto que é no vídeo, vou colocar a escrita aí nos comentários nos comentários estão na descrição do vídeo que eu comprei essas escovas aqui não sei se são boas porque eu nunca usei essas escovas aqui eu não sei dizer se elas são boas, mas vem com essas capinhas bonitas as escovas olha só, aqui eu comprei feminino e masculino é isso aí agora eu faço outro vídeo, essas são boas obrigada por assistir esse vídeo e se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos se inscreva no canal e se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo vocês até mais